Viajou anos-luz pelo espaço para encontrar vida inteligente. A ovelha Choné está de volta, mas chegou alguém novo que é de outro mundo. Esta é a Lula. Lula. Ela é um pouco Draquina. Um pouco curiosa. Mas, acima de tudo, está um pouco perdida. Opa! Levá-la de volta à casa. Será um pequeno passo para uma ovelha. Mas um passo gigante. Zom, zom! Para o rebanho. Opa! 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 Até brevemente nos cinemas. A CIDADE NO BRASIL